25 milhões de dólares é o montante disponibilizado pelo Banco de Investimento e Desenvolvimento da CDO para os setores público e privado cabo-vordianos. Sim, na verdade a IDC já tem uma carteira de 25 milhões de dólares, é uma indicação que de facto tem interesse. Segundo está cá o presidente da instituição, o vice-presidente, portanto temos que concluir que há alguma indicação. Durante o seu discurso na abertura do workshop sobre oportunidades de investimento em Cabo Verde, o presidente do Banco Africano apontou que o fortalecimento da mobilização de recursos internos e a exploração de dívidas mais baratas continuam essenciais para a estabilidade macroeconómica. O presidente garante ainda que há disponibilidade em financiar projetos em diferentes áreas no arquipelco. Nós temos diferentes tipos de produtos financeiros, empréstimo de curto, médio e longo prazo e estes empréstimos são para diferentes sectores de atividades, indústria, turismo e telecomunicações, transporte para todos os outros sectores. Portanto, iremos tornar estas informações disponíveis para o sector público e o sector privado, de modo que tenha qualquer projeto que possa ser financiado, estejamos disponíveis para recolher informações sobre estes projetos e ver como podemos intervir. Quem vê com bons olhos a iniciativa do workshop sobre oportunidades é o sector privado que defende que a área carece de investimentos. Veio o próprio presidente do banco, um grande staff e isso reforça a nossa confiança que talvez estejamos em vias de dar um passo significativo e importante no sentido de abrir espaço para novos financiamentos a projetos privados cabo-verdeanos. O workshop sobre investimentos em Cabo Verde visa apresentar os produtos e mecanismos de financiamento que o Banco de Investimento e Desenvolvimento tem disponível para o sector.